No vídeo de hoje vamos falar sobre o InPanting de Inteligência Artificial, uma técnica que usa redes neurais para tratar as suas imagens. Esqueça as horas no Photoshop, agora consertar mãos, trocar imagens ou adicionar itens nas suas imagens é muito mais fácil e muito mais realista, pois a rede neural adapta essas imagens na difusão. Vamos lá? Eu sou Rafael Lacerda, engenheiro do marketing, especialista em inteligência artificial há mais de sete anos e hoje vou mostrar para vocês a técnica do InPanting, que você pode melhorar as suas imagens criadas com inteligência artificial e até imagens que você não criou com IA, como você pode melhorar-as utilizando essa técnica. O InPanting de IA é uma técnica poderosa que usa algoritmos avançados para editar a imagem de uma maneira inteligente. Essa técnica foca só na parte que você marca como desejável de alterar, mas um algoritmo de visão computacional mapeia a imagem toda para que esse novo item criado, ao ser adicionado à imagem, não pareça um corpo estranho jogado ali no momento. Primeiro, vou mostrar como usar o InPanting de IA para consertar mãos para você nunca ter problemas com as suas fotos geradas por inteligência artificial. Vamos gerar uma imagem com o Promet de uma mulher mostrando a mão. O objetivo é a gente tentar gerar algumas imagens com erros de mão para justamente depois a gente conseguir consertar. Eu vou usar um modelo aqui que ele não trabalha tão bem com as mãos, que é justamente o Dream Shaper. Vamos ver as imagens que ele vai gerar para a gente. Agora que temos a nossa imagem com erro, como vocês viram aqui, a imagem está gerando uma mão bem estranha. As outras elementos da foto ficaram até legais, mas a mão veio bem estranha. Eu vou mostrar para vocês como a gente usar o InPanting para consertar essa mão. O primeiro procedimento que você vai fazer é baixar a imagem. Depois de baixar a imagem, você vai vir aqui em Input Image. Vai clicar aqui em InPanting ou OutPanting. E vai subir a sua imagem com defeito. Ao subir a sua imagem com defeito, você vai criar uma máscara em cima do defeito que você deseja consertar. Para a imagem que vai ser criada em cima desse elemento não ficar estranha, é sempre recomendável que você coloque algum espaço a mais, pois a difusão pode precisar desse espaço para gerar a imagem corretamente. Além disso, você precisa marcar a opção Improve Detail, que é justamente o que você vai querer arrumar na imagem. Então, no nosso foco aqui, a gente vai arrumar essa mão que está com mais dedos. E aí a gente vai falar para o Promet o que a gente quer arrumar. O InPant, o legal do Focus, é que ele tem um Promet só para a parte que você quer editar. Isso é muito bom para você colocar comandos específicos só para aquela área. Então, nesse ponto, eu quero melhorar a mão, que a mão está errada. Vamos ver que resultado que ele trará. Como vocês podem ver, aplicando a máscara e o InPant dentro da mão, eu consegui uma mão consertada com os quatro dedos. Se eu quiser um resultado ainda melhor, eu consigo, aplicando um Lora, igual eu já expliquei na aula de Lora, para ele atuar sobre essa mão, para que a mão seja ainda melhor. Mas eu já consegui um resultado bom com essa mão. Agora, o nosso próximo passo vai ser a gente mexer com essa imagem, a gente trocando a roupa da modelo. Para trocar agora a roupa da modelo, que já resolvemos o problema da mão, a gente vai usar o mesmo espaço. Então, eu venho aqui em Paint. Agora, eu vou subir a imagem corrigida com os cinco dedos. E vou agora criar uma máscara sobre o vestido que eu quero alterar. Como o meu objetivo é criar um vestido longo para a modelo, eu vou deixar bastante espaço fora do vestido atual, para justamente a IA ter espaço para ela criar um vestido que comporte todo o espaço que eu quero. Como também eu quero um vestido de manga longas, eu vou plintar as mãos. Lembrando que eu não preciso necessariamente mudar as mãos que eu já consertei, pois pode gerar uma nova deformação. Mas eu faço a máscara praticamente sobre o corpo inteiro da modelo, porque aí eu vou ter mais flexibilidade para atuar na roupa que eu quiser. Com a máscara feita, eu agora vou alterar a opção, pois eu não quero agora consertar mãos. Eu quero agora modificar o que está na imagem. E aí, na modificação, eu tenho que deixar bem claro o que eu quero. Eu quero um vestido longo vermelho. Então, eu vou colocar aqui em inglês, como eu já expliquei para vocês. É importante você também modificar o prompt base, pois a imagem vai atuar só naquele elemento. E, às vezes, acontecem alguns erros se você deixar o prompt base, que você pediu o rosto e tal, ele aparecer no meio do vestido. Então, só coloque o que você deseja. Na questão de loras, eu vou deixar sem e vou deixar só o juggernaut atuar. Vamos ver se ele já altera, nesse espaço, todo o meu vestido vermelho. Vamos lá. Antes de vermos o resultado com a alteração de roupas, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, a Mercado Binário. A Mercado Binário é a única agência no Brasil que atua com inteligência artificial no marketing desde 2017. Então, temos know-how para implantar estratégias de inteligência artificial no seu marketing. E trabalhamos hoje com três áreas. Área 1. Se você quer aplicar inteligência artificial dentro das suas campanhas de performance, a gente tem toda uma equipe que pode te entregar esse serviço. Número 2. Se você pretende ter na sua equipe para ela poder usar inteligência artificial generativa em suas estratégias de marketing, oferecemos treinamentos customizados para a sua empresa. E número 3. A nossa consultoria. Para empresas que desejam implantar inteligência artificial avançada no marketing, não sabem por onde começar. Damos todo o procedimento e acompanhamos o desenvolvimento do seu projeto de IA na sua empresa. Fale com um de nossos consultores. Entre no site, que eu vou deixar o link ali embaixo, e um dos nossos consultores vai te ajudar a elevar o seu marketing utilizando inteligência artificial. Como vocês podem ver, a imagem que está sendo criada, a imagem de um vestido vermelho, e a difusão está tentando incorporar elementos do outro vestido para justamente a imagem não ficar tão diferente. Vamos ver como que ele vai gerar e a finalização dessa imagem. Aqui temos a imagem final. Como vocês viram, a gente conseguiu alterar o vestido. A difusão fez algumas correções para não parecer tão estranho a alteração do vestido branco para o vestido vermelho, ou pode ser também por causa da máscara que eu fiz. Ele não conseguiu deixar tudo vermelho, então ele fez a alteração possível. A gente manteve as mãos consertadas e eu consegui alterar praticamente a minha imagem. Algumas alterações que eu poderia fazer nessa imagem é adicionar uma joia. Então, eu marco aqui, por exemplo, só o pulso da modelo e coloco ali no prompt que eu quero adicionar uma joia de ouro. Então, eu vou conseguir adicionar uma joia de ouro. Então, como vocês podem ver, essa técnica é muito interessante para você editar imagens. E você pode aplicar diversos modelos sobre essa imagem, diversos loras, fazer upscales, na edição da sua imagem. Então, dá uma flexibilidade para você trabalhar muito, muito grande. Diferente de uma ferramenta como Photoshop, que você vai só subir a imagem, ou ter a imagem ali, e depois você vai só conseguir editar. Aqui, praticamente, a rede neural, ela cria novas imagens naquela máscara que você colocou. Isso é muito interessante e com uma qualidade muito maior, porque você tem controle sobre os elementos. Para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês como usar o Stable Diffusion de forma grátis e também em computadores ruins. Além disso, vou mostrar um overview de Stable Diffusion para vocês. Espero você até a próxima aula. Até lá!